Oi meus amigos, hoje eu farei uma receita japonesa de arroz com Hidiki, que é essa alga aqui, ela tem um sabor bem diferente das outras algas, que você encontra em lojas orientais. Em primeiro lugar, ralar uma cenoura. Vamos deixar reservado. Em uma panela elétrica, 600 gramas de arroz japonês, 3 colheres de sopa de Hidiki, a cenoura, 100 gramas de shimedi, 700 ml de água, 10 gramas de rondashi, 1 colher de sopa de mirim, 1 colher de sopa de saque seco, 2 colheres de sopa de shoyu, 1 colher de chá de sal, Agora é só dar uma boa misturada. Se vocês forem fazer no fogão, de vez da panela elétrica, os ingredientes não mudam nada, até a quantidade de água também, é só tomar cuidado quando abaixar o nível da água, tampar bem e abaixar o fogo. Agora é só dar uma misturada. Oh, o que você aprende? Agora é só dar uma mistura. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL